No final da tarde de ontem, aliás, desculpe, final da tarde de hoje, é um evento que vai acontecer, eu vou, inclusive, eu vou fazer, eu vou marcar presença, vai ser realizado na Casa dos Conselhos a Assembleia Eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Valorização da Vida Animal. É a partir das 5 horas, no piso superior do Mercado Municipal. O Convida vai ser composto por 16 membros, 8 titulares e 8 suplentes com mandato de 2 anos para o Bienio 2021 e também 2023. Pode votar qualquer cidadão poços caldense, com idade igual ou maior a 16 anos, no dia da eleição e que apresente pessoalmente no ato da votação um comprovante de residência e um documento de identidade com foto. Estarei lá, marcando presença, a causa animal tem que ter mais importância, sim, aqui na nossa cidade, não é isso?